Quem foi que nunca fez a posição da Rã, me diga? Um pouquinho, um pouquinho, posição da Rã. Tamo de rota na pegada, esse moleque é bom, bom, bom. Quero ver as novinhas na posição da Rã. Quero ver as novinhas na posição da Rã. Todo mundo já feia, mano. Nessa época, eu já era assim, batom, tava todo mundo lá na Rã, meu filho, até embaixo. Oh, meu Deus do céu. Nessa época, tinha Rã, cachorrinho. Tinha tudo. Tinha alta coroa. E foi isso aí. É verdade, é verdade, é verdade. A galera foi lançando, meu irmão, tudo que é posição. Soltaram o zoológico todinho. Que ano era? Que ano era essas músicas? Foi que ano? Essa música, rapaz, se eu não me engano, essa música foi em 2012, por aí, viu? Caralho. Mas qual foi o ano que tu começou, Metal? Rapaz, o ano que eu comecei mesmo. Pra lembrar é bronca, porque eu comecei, eu tinha 16 anos, hoje eu tô com 36, graças a Deus, que Deus me leva até os 100. E eu comecei muito cedo, porque eu comecei já fazendo música. Entendeu? Primeiro brega que eu fiz, quem gravou foi o Leozinho e o Serginho, que foi, não dá amor, dois corações estão sintonizados no seu coração. Depois eu fiz outra música, que foi Estouro, que eu dei até o Carlinhos Son, que foi, parceiro, quero um conselho teu, levei um flaga da minha gatinha a cara. E nisso eu fui fazendo música. Rapaz, fazia música, fazia música pros outros, dava certo. Mas vamos embora, né? Aí foi quando eu trabalhava numa rádio comunitária, né? Caralho, velho! Trabalhei numa rádio comunitária, era lá o Couture de Cego. Nisso eu conheci o MC Cego, que antigamente MC Cego vendia milho lá na Feira de Casa Amarela. Essa é a história de milho aí, eu já escutei de Cego já. Cego vendia milho na Feira de Casa Amarela. E sempre eu escutava o funk de MC Cego, eu achava muito bom. Eu disse, chamei, cara, vamos fazer um brega junto? Ele disse, bora, tem música pra gente gravar? Tem, a gente gravou. Nisso, pra gente poder gravar a nossa primeira música, a gente teve que fazer um show pra Kleber da Banda Lapada. E nesse show a gente não quis receber, a gente quis que ele gravasse a nossa música. Entendeu? Aí, nisso, a gente fez o show Clube da Compesa lotado, mano. E a gente fazendo show, a galera, tudo... Nesse tempo... Nesse tempo a gente cantava funk ainda, entendeu? Saquei, saquei. A gente cantando funk e tal. Depois daquele dia ali, a gente ia... Agora tá marcado, tá certo mesmo? Ele disse, tá certo. Foi quando a gente gravou a nossa música, que foi a primeira música da gente que foi... Chega aí, moleque, pra eu te deixar ciente. O que tem nessa gata que tá mexendo com a gente? Não vou me envolver. Estourou, estourou. Aí foi estourando. A primeira já foi boa. Já foi estoura. Deixa eu entender, Metal. Deixa eu entender. Quando tu tava com o locutor, tu cantava já ou tipo não? Ainda não? Só foi com fé junção? Não, quando eu tava com o locutor, eu cantava funk. Em baile funk. Entendi, entendi. Época de baile funk. Época de baile funk. Aí o locutor, eu fazia música, as composições. Cego também era funk? Cego também era funk. Entendi. Foi quando a gente resolveu se jantar e Jesus abençoou e... Puff, isso deu. Saquei. Vocês já eram quanto tempo gravando funk? Porque no começo era só funk, né? Eu acho que eu comecei, cara. Eu acho que uns 12 anos de idade eu já fazia música. Já foi tua primeira relação. De pequenininho eu já pegava caderno já pra escrever, já pra rabiscar. Mas vocês passaram quanto tempo só no funk? Porque antes do bregar funk vocês só passaram um time no funk ali. É, a gente passou acho que mais ou menos uns 5 anos no funk. Porque é que nem hoje, né? MC, a gente leva o nome, mas tem muita gente que não sabe o que é o nome MC. É mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia. Entendeu? Então o MC a gente vem da raiz do funk. É. Entendeu? Como eu, como o Cego, o Sheldon, conheço vários MCs que vêm do funk. Não é desmarecendo ninguém que hoje todo mundo é MC aí, graças a Deus. Torço pra todo mundo aí, tá certo? Trabalho todo mundo, trabalho todo mundo merece vencer e dar uma vida melhor à família. Com certeza. Mas a gente veio da raiz do funk, de verdade. A gente veio da raiz do funk. E hoje a gente tá no brega, é chamado MC porque a gente já veio da raiz do funk. Só do funk das antigas agora. Só do funk das antigas. O funk das antigas, o que a galera curtia no baile funk era... Tô cheio de ódio porque fizeram ajuda e ele não pôde se defender. Mais uma vida sempre tinha é. Agora só falta um mês. Logo, logo vai chegar a minha vez. Eu vou poder gritar. Fé em Deus, meu alvará. Aí eu retorno pro morrão. Revejo aqueles manos de questão. Pros amigos digo então. Que saudade do mundão. Conta pra mim como tá lá fora. Fim de semana ainda rola bola. Negrinho como tá lá fora. A lembrança toda hora. E minha mina como tá. Tempão que ela não vem me visitar. Tenho tanto pra falar. Tanto pra desabafar. No rosto uma lágrima rolou. Colega de cela perguntou. Tem muita música, mano. Visão, visão. Porra. Visão. E aí tua primeira relação com a música. Tu disse que foi com os 12 anos. Mas foi incentivado por algum, sei lá, parente. Alguma parada. Tu escutou. Cara, meu incentivo na música veio que eu via a rapaziada cantando lá no alto do Zé do Pinho. Tinha um MC que cantava no alto do Zé do Pinho. Que quando eu via ele cantando funk, eu viajo mulher tudo de cima, cara. Cara, isso pra mim. Quando era dia de baile funk, aí montava um negócio lá na frente, né? Do clube. No alto do Zé do Pinho. Botava uma bandeira na faixa AJP, alto do Zé do Pinho. Começava a tocar o som, né? E ele lá, né? Tá. Fechando. Começava a cantar e a mulher fazia. Vum. O homem é esse. Opa. É isso que eu quero. Eu quero. Isso também. Eu quero a mulher cima de mim. Eu quero a mulher. Aí eu comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, a turma fez. Moleque é bom. Aí vum. Correu pro meu lado. Aí nisso eu não tinha dinheiro pra ir pro funk, a turma pagava. Entendeu? A turma pagava sempre quando eu ia pro funk. Aí o dono do clube dos funk me chamava pra cima do palco. E toda vez que eu cantava, felizmente, o nosso bairro levava o troféu como o maior bairro, como o maior de Pernambuco. Meu bairro é o maior, meu burro é o maior. Porque eu puxava o bom ali pra frente, entendeu? Isso quantos anos? Ali tem 17. Era 17 anos já, 18 anos já. Caramba. Era como se fosse uma disputa de quem é o funk melhor. Disputa. Era de comunidade contra comunidade. Comunidade. Teve um campeonato de todos os MCs de Pernambuco. Eu fui o melhor MC adulto e Troia foi o melhor MC Mirim. Caramba! Isso que ano! Rapaz, eu acho que isso foi em 2018, por aí. Troia já tava ali. Troia já foi, já é moleque, já é muito bom desde pequeno. Caramba! Ô, Maitão, nessa época, qual foi a época exata que tu conheceu o Cego? Rapaz, a época exata que eu conheci o Cego, acho que foi em 2008, por aí. 2007, 2008. Muito tempo. Faz muito tempo. A gente se conhece por muito tempo. Hoje a gente tem um vínculo de, eu acho que nem amizade, não. A gente se torna irmão do sangue. Sempre quando eu precisei, sempre quando eu tava nessa vida que eu passei aí, o Cego nunca me deixou pra trás, não. Ele sempre me deu a mão, entendeu? E como foi assim que vocês dois começaram a estourar juntos? Após o funk? Aquela primeira música, não foi? Foi a primeira música que foi Fama de Torão. Sim. E a gente lançou Fama de Torão e estourou. Depois a gente lançou Melodomir do Amigo Safado, que foi essa metoda da criança. Melodomir do Safado, velho. Aí essa música, a gente passava em todos os lugares e fazia... A gente ficava doido. Menino da cara tocando todo o que eu tocando. A gente começou a fazer show. Vamo simbora, vamo simbora, vamo simbora, vamo simbora. Aí vem uma atrás da outra, depois vamo da outra. Vem, morena, que eu quero te namorar. Tu vai ficar comigo. Bum! Não seja besta. Tira essa garota da cabeça. Aí vem uma atrás da outra. Eu vou roubar a sua nota. E aí você vai ficar calado, seu moleque, seu otário. Cada um atrás da outra, a gente nunca errava. Mano, tu tá entendendo que o cara tá cantando? A gente tá cantando todas. Todas! Todas, velho. Porque realmente, tipo assim, eu sou do tempo que esse embrega era... Tipo assim, eu era novo e já só tocava isso, mano. A gente cresceu escutando. Era só isso. Tinha um bar atrás da minha casa, pô. Ou seja, eu sei de cor, a música todo mundo. E é engraçado que a gente via as bandas, gente, fazer... Sério, vamo tentar romântica também pra fazer certo. A gente fazia romântica, isso que a gente fez romântica. Vamo ver se dá certo. A música estourou em mim na semana que foi... Quem disse que eu tava querendo o outro alguém? Mentiu e viu que foi você. Tudo que a gente lançava, a galera abraçava a ideia. Era foda, velho. Naquela época era só metal e segue, era metal e segue pra cá, metal e segue pra cá. Era um autógrafo, todo canto que a menina podia te autografar. Aí aquilo que tu almejava pra tudo. Pô, a menina toda ali em cima do pão. Quero isso pra mim. Agora era contigo, tá ligado? Era comigo, velho. Eu ficava doido, o sucesso subiu na cabeça. Meu Deus do céu, eu sou o cara, velho. Eu sou o cara. Eu sou o dono da situação. Eu sou o cara, velho.